E olha a aparência deplorável do meu filho. Olha aí, eu sabia. Eu sinto muito. Um homem japonês de 18 anos, você não sabe disso? Me desculpa. É que ninguém nunca me ensinou isso. Isso foi sarcasmo! Vestimenta adequada, comunicação adequada, boas maneiras. Ninguém nunca parou pra me ensinar essas coisas. Existem certos limites que não devem ser cruzados por um pimpolho que não entende nada. Saiba se pôr no seu devido lugar. Será que eu tenho que fazer desse jeito? Se é moleque desgraçado... Ou prefere que... Eu faça desse jeito. Meu óbvio! Bucky. Presta atenção! Parece que não refletiu o suficiente, Bucky. Esse fracassado do meu filho... Uma pequena punição. A relação entre pai e filho... Uma alegria e tanto, não é? Mas são uma boa almofada em momentos como esse. Como você pode desmaiar depois de tão pouco? Seu garoto... Insolente! É um preço muito alto. Você tem esse direito, pirralho? Isso doeu, seu idiota! Mas isso aqui vai durar a noite inteira. Se a gente tá só brigando um com o outro... Entre pai e filho... Você é um pirralho tão irracional. Mas ele ainda é o Yujiro Hama. O primeiro golpe de verdade do meu pai em quatro anos. Em quase 1500 dias. Embora ele esteja evitando pontos vitais. A letalidade disso é baixa. Mas a dor que causa é enorme. O chicote. Essa já é a segunda vez que você presta atenção só hoje. Você vai sentir essa dor! Pode flexionar todo o corpo. Ele dispersou a dor na pele. Mas que droga, Baki. Que isso? Vamos lá! Chega dessa perda de tempo. Mostra para o seu pai suas habilidades. Poxa! Anda logo. Vem e me mostra. Vem! Volta. Meus músculos. Não é pra você parar! Tente se soltar, Baki. Agora a barata seria capaz de alcançar. É o que eu chamo de agarrão da barata! Chega! Chega! Aí! Vamos embora. Já chega por hoje. Já chega nada. Você ficou maluco? Meu filho! Não conseguiram enxergar os feridos? Ainda se fazia visível. Nenhum passo! É contra mim que você tá lutando. Insolente. Eu tenho quase certeza que foi essa palavra... Que eu ouvi. E o que? Só que você vai ter deiry. F degenerou. F F E Y E E E E Por você Estou feliz por você Nenhum outro pai brincaria tanto assim Com o próprio filho Vou mostrar pra ele Sei que ele vai conseguir ver Com a sua visão tenho certeza que você consegue ver Seu idiota Seu desgraçado Desgraçado você é um filho Devoltado demais Assistindo aquela luta entre pai e filho Estava ele Que tinha uma acuidade visual Maior do que o normal Assim como eu sempre sonhei Pode vir Eu tenho que admitir Não é a força de um corpo que nem pesa 70 quilos Eu desfrutei totalmente dessa força física primitiva E o que você quer me mostrar pai? Fique bem atento Buck Foi poderoso Natural E muito lindo E aí o que achou? Da minha própria forma A virtude dessas formas de luta Não está na aparência Então é sobre o que? Bom Se você não sabe eu vou ensinar Sim E ensinar isso ao meu pai Muito bem Eu vou te afagar Vem aqui Vem Você é muito cruel pai O punho de seu pai Que sempre tinha sido tão duro contra ele Agora se afrouxara Se tornando gentil Eu não consigo Fazer isso De vivenciar A essência da força Essência Da força Eu não consigo me mexer A essência da força É o poder de realizar os seus desejos Olha você querendo um carinho O jovem Você está dando muito trabalho Uma ideia A força em sua própria essência Não é uma coisa boa Nem uma coisa ruim Eu acabo com o soco Ou com uma pisada Eu pensei em você Muitas vezes nesse tempo Isso não tem nada a ver com você Seu babaca Cai fora daqui Com seus 145 milhões e meio de anos Aprendeu sobre a sociedade Meu filho Se o seu amigo não tivesse aparecido Eu já teria acabado Então vamos começar meu filho Mesmo agora Esse agora Pode vir logo após o agora Já chega Vou fazer uma contagem regressiva dos 5 segundos Antes de liberar o meu ataque em você O quê? 5 Que tipo de jogo é esse? 3 É conhecida como rei Ok O quê? Ele interrompou o braço Ele interrompou Eu tenho que ganhar Essa nossa luta Mesmo que eu esteja mijando nas calças Você chora muito fácil E se mija mais fácil ainda Ainda quer continuar Quem é? O meu filho tendo problemas Em lutar contra o próprio filho Marque meu garoto Você vai ganhar do seu pai Acredite nisso Tem uma técnica dele Da qual eu relutantemente Poderia dizer que realmente me orgulho Vestido 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 Esse garoto... Eu já repeli eles. Já me esquivei deles. Evitei. Ou, às vezes, constantemente me recuperando. Por favor, aceita. Quando foi que fez ele? Enquanto eu batia nas coisas, ué. No momento eu já recebi... A vitória de você. Eu realmente estava tão entediado. Debi que era eu quem estava lá. No topo de tudo, vocês não entendem. Nenhum de vocês. Não ter nada para se preocupar é uma tragédia. Quando a força é levada ao extremo, toda a luz existente é roubada da sua vida. Ah... Escuta Bug. Sermos pai e filho é uma ótima coisa. Eu sou, sem dúvida, uma criança rama. Eu vou ser o único a cuidar de você, pai. Fala aí, pai. Cê não tá entediado? Diminuição dos músculos... Já durava algumas horas. Se consente somente em dar o soco. Se consente somente em dar o soco. Considere todo o resto como impurezas. É assim que nós fazemos uma comparação de força. O pai silenciosamente as mantê-lhe afastadas. Com certeza sinto os meus punhos acertando meu pai. Será que eu estou... acertando? E lá se foram... As costelas. Fraturada. Tuberculo mentual. Fraturado. Toalho orbital esquerdo. Fraturado. Osso nasal. Desabou. Vértebras cervicais. Torcidas em ambos os lados. Mais de 30 graus. Agora chega disso. Tu. Isso. Peraí, você me chutou. Pakehama. Chega, Gabu. Há força pra atingir seus desejos egoístas. E atingir a sua vontade. Bem aqui, eu reivindiquei o título de mais forte do mundo Embora E naquele momento, eu estava morto É um fato irrefutável Eu perdi, pai A luta entre o pai e o filho Mais fortes do mundo Terminou aqui